Olá, sejam bem-vindos. Meu nome é Ana Beatriz, eu sou bolsista do Pet Agronomia UFC e esse é o Momento com Especialista, uma palestra assíncrona da segunda jornada em Tomapete do Pet Agronomia da Universidade Federal do Ceará, na qual tem com o intuito divulgar aos profissionais do mundo agro técnicas sobre o manejo entregado de pragas de diferentes culturas. O convidado de hoje é o pesquisador doutor Ervino Blecher, na qual possui graduação em Agronomia pela Universidade de São Paulo, mestrado em Entomologia pela Mississippi State University e doutorado em Entomologia pela Universidade de São Paulo. Atualmente é professor permanente aposentado da Universidade Federal do Ceará, na qual também é co-dutor do Pet Agronomia. Tenho experiência na área de Agronomia, com ênfase em fintossanidade. Seja bem-vindo, doutor Ervino. Passo a palavra para o senhor. Inicialmente queremos agradecer aos bolsistas do Pet pelo convite e iremos falar de uma forma bastante simplificada sobre o nível de dano econômico. Ao todo iremos falar nesse segmento sobre classificação dos insetos quanto ao tipo de dano, faixas de decisão no contexto de MIP, categorização de um limiar de ação e controle preventivo. Portanto, vamos iniciar como classificação quanto ao tipo de dano. Deve ser lembrado que praga só é praga se causar um dano econômico. Pois vamos lá. Quanto ao ataque, quanto à estrutura atacada. Nós temos aqui o ataque direto, certo? Quando ataca aquela estrutura que será comercializada e o ataque indireto, quando atacar uma estrutura que não será comercializada. Por exemplo, folha de algodão, como um exemplo. O tempo para efetuar o dano é variável. Ele pode ser total e imediato, ou seja, aquela praga que corta, aparta ou secciona uma plântula é um ataque total e imediato. Por outro lado, o ataque de um pulgão, esse se perpetua por muito tempo, então podemos chamar ele de dano parcial ou contínuo. E também o inseto pode ser classificado como um agente causador do dano direto, se for ele que fizer causar o dano, ou ele será considerado indireto quando ele é apenas o vetor do agente causal, ou seja, como por exemplo uma viose. Para ajudar um pouco, nós vamos falar sobre faixas de decisão no contexto do MIP. Qual é a precisão necessária para se efetuar MIP? Nesse momento eu gosto de usar um campo campo de futebol, porque ajuda a gente a entender. Nós temos um campo de futebol aí com as larguras oficiais, com o tamanho oficial. Na verdade tem uma largura variável, um comprimento variável, mas a única coisa que não tem variação é o tamanho da trave, ou seja, uma trave tem 7,32 metros de comprimento por 2,44 metros de altura. Se a gente quiser calcular um ponto central, esse ponto central estaria a 3,66 metros versus 1,22 metros. E a trave como um todo tem 17,86 metros quadrados. Então o jogador que conseguir chutar uma bola dentro dessa área de mais de 17 metros quadrados, ele naturalmente fará um gol. Um paralelo a gente pode usar para o manejo. Nós não temos um ponto central e absoluto para efetuar o manejo. Nós temos, ou trabalhamos em manejo, dentro de uma faixa de decisão baseada em vários critérios. pontos. Agora vamos falar sobre a categorização do limiar de dano. Como nós fomos vistos, como nós tínhamos visto no slide anterior, o MIP, ele usa faixas de decisão para você efetuar o controle. O ponto central pode ser calculado, como no caso da trave de futebol. No entanto, o manejo integrado, ele é feito em torno desse valor ou numa faixa. Portanto, o MIP tem três, no caso do MIP nós temos três conceitos importantes para calcular esse linear de ação ou esse modo de controle. Nós temos o nível de dano econômico, nós temos o nível de dano arbitrário e nós temos do nível de não ação. Vamos iniciar aqui pelo nível de dano econômico. Nós temos duas definições aqui para nível de dano econômico. A primeira delas é que é o menor densidade populacional que irá causar dano econômico. E uma segunda definição, nível de dano econômico é uma densidade populacional cujo dano que irá causar é igual ao seu custo de controle. Nós colocamos não por acaso o custo de dano com a letra D em branco e o custo de controle também com letra C em branco, que nós vamos usar isso mais para frente. Então, baseado nessa definição, nós podemos afirmar que nível de dano econômico é igual a um dano que é igual a um custo de controle. Já que temos essa igualdade, então podemos dizer também que custo de controle é igual a um dano. Continuando o nosso raciocínio e sem muito esforço, podemos afirmar que se toda a produção for perdida, nós perdemos menos logicamente 100% do valor que seria oferido. Ou seja, todo o valor, isso aí em valor monetário, seria recebido pela venda. Continuando, já que temos que o custo de controle é igual ao dano, ou seja, uma proporção pode ser feita x por cento de dano. Então, vamos armar aqui uma regra de três simples, em que custo de dano corresponde a um x da percentagem de dano. Isso aí a gente já viu anteriormente. E se perdermos v, perdemos 100%. Então, resolvendo essa equação para x, nós podemos dizer que x por cento de dano é igual ao seu custo de controle e multiplicado por 100 dividido por V, uma vez que esse dano corresponde ao nível de dano econômico. Vamos ver alguns exemplos. O primeiro dele é uma praga que causa dano total e imediato, como, por exemplo, a lagarta elasma, lasmopalpos e ignozelos atacando feijão colpí. A nossa variedade aqui é o BRS Nova Era, bastante produtiva, que pode chegar a produzir 30 sacos por hectare. O preço de uma saca é 200 reais, portanto, o valor recebido por um hectare poderia ser os 30 sacas vezes 200, que dá 6 mil reais por hectare. Então, o nosso valor é B. Por outro lado, nós podemos arbitrar aqui um valor para controle dessa praga, da elasma, em 250 reais por hectare. Então, o nosso CC, nosso custo de controle. Substituindo tudo isso aí na fórmula, nós vamos ter que 250 vezes 100 dividido por 6 mil dá 4,17. Esse é o nosso nível de dano econômico. Ou seja, quando encontrarmos 4,17% das plantas atacadas no campo, deveremos fazer o controle. Mas vocês estão lembrados da faixa de decisão? Isso quer dizer que não é aquele ponto central de 4,17, se for 4,16 nós não controlamos, só quando controlamos com 4,17. Não, nós usamos uma faixa. E normalmente essa faixa é um pouco mais rígida. Então, nós temos aqui que a nossa decisão, ou seja, a nossa faixa de decisão no caso limite, poderia ser o controle efetuado com 4%. Em um outro exemplo, nós vamos pegar aqui uma praga que causa um dano parcial e continuado. Por exemplo, no algodão nós temos o pulgão Afs-Gussite. O algodoeiro, vamos estipular uma produtividade de 4 mil quilos de algodão em caroço por hectare. O preço do quilo de algodão em caroço em 80 centavos. Portanto, o valor recebido pelo produtor seria esses 4 mil quilos por hectare vezes 0,8, damos 3.200 reais por hectare. Esse será o nosso V. O custo de controle foi estipulado em 200 reais por hectare. Substituindo esses valores na fórmula, nós temos 200 vezes 100, dividido por 3.200, e temos o nosso nível de dano econômico em 6,25. Agora aqui nós temos um probleminha. 6,25 o quê? No caso anterior seriam plantas atacadas. Aqui, nesse caso, nós temos que arrumar uma correspondência que esse dano é feito por que quantidade de insetos? Então, isso aí nós vamos ver no slide seguinte. Nessa figura, nessa tabela aqui, nós podemos ver uma relação entre a percentagem de dano e número de insetos por centímetro quadrado. Essa pesquisa já foi feita há bastante tempo, em 1954, por Calcanhol e Sauer, e depois utilizado esses dados no livro do professor Nakano. Então, vocês estão lembrados que o nosso percentagem de dano deu 6,25. Se vocês observarem a terceira linha, nós vamos ver que um dano de 5,6% corresponde a 10 insetos por centímetro quadrado. Já na linha seguinte, um dano de 8,5% corresponde a 15 insetos por centímetro quadrado. Ora, se o nosso deu 6,25% de dano, o número de insetos para o qual a gente deveria iniciar o controle está entre 5 e 10. Novamente, uma faixa, vocês estão lembrando da faixa, uma faixa de decisão. Uma coisa interessante para ver, porque esse trabalho é bastante antigo, é que nessa época contava ser os pulgões por centímetro quadrado usando aquelas lupinhas de base fixa, e aí contava os indivíduos. Logicamente, não é preciso pensar muito para ver que isso é muito trabalhoso, muito tedioso, pode ser usado em pesquisa, mas dificilmente dá para usar em situações de manejo. Então, temos que ter uma outra solução. Essa outra solução, quando se trabalha com insetos muito pequenos, mosca branca, pulgão, ácaro, seria a procurar pela pesquisa inicialmente, um paralelismo entre o número de indivíduos por folha que corresponderiam a uma quantidade de folhas infestadas. Então, nós temos aqui, na base, o número de insetos, mosca branca nesse caso, por folha, e no eixo dos íptimos, a percentagem de folhas atacadas. Esse trabalho foi feito baseado na presença e ausência de um inseto por folha. O método é chamado de método binomial de amostrage. Foi efetuado um trabalho bastante grande, e foi efetuado por esses dois pesquisadores que estão vendo aqui embaixo. Certo? Então, se vocês pensarem um pouquinho mais, vocês vão ver que os 70%, vocês olharem, os 70% aqui seriam verificados com sete indivíduos, sete indivíduos por folha. Ora, esse dado aqui é para mosca branca, mas estão lembrados lá dos valores anteriores para pulgão? Isso seria praticamente o do pulgão em algodão. Tanto é que em algodão, não baseado nesse trabalho, mas o trabalho de outro pesquisador, chegou-se que o mais interessante seria controlar quando 70% dos ponteiros estivessem atacados. Esse tipo de trabalho existe para várias pragas e diminui bastante o trabalho no campo. Nesse caso aqui, eles verificaram que para fazer 30 amostras, 30 amostras leva-se 8 minutos e meio, ou seja, bastante rápido. No início, eu salientei que a conversa agora seria sobre o nível de dano econômico simplificado. É lógico que existem outras fórmulas mais sofisticadas. Aqui apresento uma do Gunner-Crauston, em que o nível de dano econômico tem duas variáveis a mais, que é o D e o K. O D é perda de produção por unidade de inseto, e o K seria a redução proporcional ao método de controle utilizado. Então, por exemplo, um produto que mata 85%, então entraria nessa forma com 0,85. Então, voltando à parte inicial, nós já vimos o nível de dano econômico simplificado, esse já foi visto. Agora vamos ver alguma coisa sobre o nível de dano arbitrário. ou seja, o próprio nome está dizendo que isso foi arbitrado por alguém. E como assim? Isso é feito por pessoas que têm um embasamento científico bastante grande e também experiência de campo. A maior parte dos níveis de controle, como podemos chamar, das culturas e das pragas, são níveis de dano arbitrário. Mais embaixo nós temos o nível de não-ação. O que seria isso? Uma vez atingido o nível de dano econômico, em função dos inimigos naturais da praga em questão, você não toma nenhuma atitude de controle. Por exemplo, no pulgão do algodoeiro, as principais inimigos naturais, chamadas de inimigos naturais-chave, são as joanias, crisopídeos e cirfídeos. Se esse número ultrapassar um determinado número, mesmo que o nível de dano ou o nível de controle seja atingido, não será feito um controle químico, esperando que esses inimigos naturais irão tomar conta. Bom, inicialmente esses dados foram arbitrados por Sterling, há muito tempo atrás, em 1983, e recentemente, em 2014, foi confirmado, tivemos a oportunidade de confirmar, vamos dizer, esse nível que foi arbitrário no campo. Então, quer dizer que essa informação foi validada. Finalmente, nós temos o controle que a gente chama de controle preventivo. Naturalmente, esse controle preventivo, ele não é feito de qualquer forma, ele é baseado em ciência e evidências de campo. Então, ele tem que ser racional e lógico. O primeiro deles é baseado em histórico da área. Ou seja, em áreas onde todo ano ocorre uma praga, então não há necessidade de fazer a amostragem, você faz o controle preventivo, baseado em alguns pré-requisitos. Um deles pode ser baseado no indicativo de solo, edáficos, por exemplo, do solo, em que as características de solo vão determinar a ocorrência maior ou menor de determinada praga. e condições físicas do solo também. Por exemplo, o solo arenoso é mais favorável para o ataque de elasmo palpito e ignozelos. Então, aquelas áreas de solo muito arenoso é provável que você tenha problema de lagarto elasmo. A temperatura também é importante, e principalmente os veranicos. Se a gente pensar em lagarto do cartucho do milho, é assim que a planta emerge alguns dias depois. Se você tiver um veranico, ou seja, uns 10, 12, 15 dias sem chuva, pode ter certeza que a lagarta do cartucho irá atacar. Um outro fator, você faz o controle preventivo baseado no estágio fenológico da planta. Como exemplo, nós podemos usar a mosca das frutas. Nós só temos mosca das frutas se tivermos frutas. Um quarto caso seria baseado nos cultivos... Desculpe, aconteceu por conta da poeira aqui no quarto, né? Baseado nos cultivos do entorno. Ou seja, o entorno, aquilo que a gente chama de agroecistema, pode favorecer determinadas pragas em determinadas culturas. Por exemplo, se tiver um milho em final de safra, próxima à colheita. E ao lado, um algodão que ainda está com as maçãs novas, você pode ter uma saída da lagarta, do cartucho do milho, do milho para o algodão. Então, a decisão de você fazer um controle preventivo, ele está em função de vários, de um desses outros que a gente mencionou aqui, dessas quatro citações. E, finalmente, eu gostaria de agradecer ao PETA Agronomia pela oportunidade. E só dizer que no slide seguinte, nós encontramos uma lista de bibliografia simplificada, que ela basicamente foi usada para essa aula. Tchau, tchau. E aí